Amigos e amigas, acabou a espera. Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022. Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui. Cabine 8, Luzail Stadium, ao meu lado, Caio Ribeiro. É Brasil contra Portugal. Villani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo. De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. E o Brasil tá pronto pro jogo. O Gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio. E Richarlison fecha a escalação pro ataque. Esse é o time de Portugal pra hoje. E aí, Caio, pela escalação, acha que eles vão manter aquele ímpeto forte, aquela característica no campo do adversário, Caio? Acho que vão sim, Villani. É uma equipe que tá acostumada a jogar dessa maneira. Já tá na alma deles jogar desse modo. Começa a partida. Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports. Frio. Desarma dentro da área. Danilo. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Otavinho. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Danilo com a bola. Neymar. Não passa na defesa. Arquemarrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Villani, essa bola ia entrar. Neymar bateu. Vem esquenteio. Gol! Brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA para abrir o placar do jogo. Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. Saída da seleção portuguesa. Um golzinho atrás. Roubada limpa para ficar com ela. Sem falta. Toque para o Vinícius Júnior. Neymar com ela. Neymar, olha o gol. Gol! Um atrás do outro. Para não tirar o pé. Dois gols de vantagem. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Otávio. Foi falta, mas tem vantagem para Portugal. Leu bem a jogada. Passe interceptado. Valeu a pressão. Já perto do gol. Recebe Richardson. Vini Júnior. No puro tempo de reação que defesa é essa, Caio. E de muito perto. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Bateu o escanteio. Rafinha com ela. Bola alçada na área. Pelo alto. Esse é Richardson. Recebe Paquetá. Alexandro. Dominou. Dá para bater. Está marcado. Esse é Vini Júnior. Lucas Paquetá. Bola para o Neymar. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Dá para acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Desce no contra-ataque. Portugal tem arremesso. Rafael Guerreiro com ela. Esse é João Félix. Vai fazer. E o goleirão afasta. Dá um soco na cara dela. Rafinha perde a posse da bola. João Félix com a bola. Bruno Fernandes. Alisson. Bola tranquila para ele. Paquetá. Rafinha. Acompanha a bola enfiada e corta a defesa. Lança por cima. Lança perigoso. Desvia sobre o travessão. É escanteio. Escanteio para o Brasil. Recebe Paquetá. Rafinha com ela. Busca o goleiro. Foi bonito o salto. Levanta para a área. Rafinha com ela. Rafael Guerreiro. Bruno Fernandes. Vem de carrinho. Falta perto do gol. Atenção. Dá para bater direto. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Trava a finalização. E ele bateu. Ficou fácil para o goleiro. Estava na cara do gol. Que chance perdida, Caio. Pegou mal demais na bola, Vilani. Vai tomar um puxão de orelha do técnico depois. Boa, bola, bola, bola pelo alto. Esse é Rafinha. Thiago Silva recebe. Danilo. Para o Richardson. Cortou. Pressão no ataque. Arrisca o passe. Nas costas da marcação. Toque para o Vinícius Júnior. Boa chance para o gol. Voa o anelo goleiro e pega. Cobrou na área. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Bloqueio preciso. Que bola do Bruno Fernandes. Bola nas costas da zaga. Ele era o último homem. Falta marcada. Podemos ter expulsão. Está na regra. O árbitro segue a risca. Cartão vermelho. Bem aplicado, Vilani. Ele era o último jogador de defesa. E tinha a chance clara do gol. Jogo parado para a substituição. Foi para a batida. Pegou mal. Muito mal, Caio. Completamente sem direção, Vilani. Paquetá. Neymar com ela. Atenção. Atenção. Para a cara do gol. Gol! Conta comigo. Um, dois, três. Está virando freguês. São três de vantagem. Que assistência do Neymar. Que assistência do Neymar, Guga. Olha no replay como ele enfia essa bola. Início de partida. Que vitória do Brasil! Cristiano Ronaldo. Tira a bola. Tira a bola. E sem falta. Alexandro. Atenção. Bola enfiada. Não quis nem saber. Pei tudo. Deu carrinho na área. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Perdeu. O lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Achou a opção. Mandou por cima. GOOOOOOOL! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca. Iaia. Já são quatro gols de vantagem. Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba para o gol. É o que a gente chama de pegar na veia. O jogo se encaminha para uma agulhada histórica. Tem muito jogo por vir. O chocolate se desenha. Tenta proteger. Disputa firme. Bruno Fernandes. Quero ver. Veio o cruzamento. Ele domina. Mas está sob pressão. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo com a bola. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Escanteio para Portugal. Bateu por cima na área. Afasta. Repiu o escanteio. E de boleio. Meu Deus. Golazo. Gol. Espetacular. Marque chicotada na bola. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Recomeça a grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Falta marcada. Falta marcada. É para Portugal. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Levantou. O gol pode ser bom. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Recebe Paquetá. Neymar. Olha o gol. Gol. A bola se ofereceu. O gol estava vazio. Aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. É passeada de gol. Está 5 a 1. Cristiano Ronaldo com a bola. Toca para o CR7. Escanteio. Quem sabe para levantar na área. O cruzamento ainda não sai. O escanteio é curto. Eles vão cobrar outro escanteio. Escanteio é curto. Bernardo Silva. Bruno Fernandes com ela. Cortou. Pressão. Ataque. gol do João Félix. Bola para o fundo do gol. Deram brecha. E ele aproveita. Manda para o fundo do gol. 5 a 2. Chuva de gols. Para você. A marcação da Albot. Toca pela linha lateral. É arremesso. Neymar. Passou mal. A defesa retoma. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Rafinha. Danilo. Lucas Paquetá. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Recebe Paquetá. Na trave. Voltou. Esse é Casemiro. Defendeu. Impedindo o gol. Em vez do cruzamento. Escanteio curto. Neymar corta da ponta pelo meio. Militão com a bola. Toque errado. Entrega para a zaga. Zaga. Portugal retoma a posse de bola. Bruno Fernandes com ela. Salva. Grande chance. Desbia. Militão. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Passe cortado. Brasil erra. João Félix com a bola. E Bruno Fernandes. Alisson fecha o gol. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Se levantar a cabeça dá para tocar. E é pênalti. Arbitragem. Vai cobrar. Bruno Fernandes. Defendeu o goleiro. Cobrou. Manda na área. Bola retomada. Posse de bola é deles. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Alexandro está pressionado na defesa. Rafinha. Corre. Aproveita o espaço vazio. O Brasil pode vir pela beira do campo. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Está difícil de avançar. Visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Errou. Cruzamento. Vai direto na marcação. Boa bola para correr. A intenção era boa. Mas ela passa longe do gol. É tiro de meta. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Dá para ver o que ele sentiu. Está complicado de conduzir a bola. Está na tela para você. Bola interceptada. Portugal fica sem ela. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Bateu colocado. Isolou. A ideia era boa. A execução. Não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa. Sem nenhuma direção. Toque para o Vinícius Júnior. Manda. De voleio. Pega na marcação. Erra o passe, Portugal. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Danilo. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes com a posse. Portugal recupera a bola. Vai levando a bola. Sentindo. Não dá mais para continuar. Ele insiste. Atenção para fazer. Gol. Não muda praticamente nada. Placar decidido. Ainda assim. Para jogar com seriedade até o final. Valeu. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. 5 a 3 no placar. Um espetáculo. Militão. Alexandro. Neymar. Corta a zaga. Mata o ataque. Ataque. Conduz a bola para o ataque. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Falta. Pita o árbitro dali. Dá até para bater direto. Não passa na defesa. Dá para sair o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Cristiano Ronaldo com a bola. Carrinho na bola para retomar a posse. Que jogada linda. Deu muita brecha à marcação. Cara a cara a chance. Gol. Saco de gol. São três de vantagem. A marcação bobeou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. A essa altura não dá para pensar em... Acabou. Campeão do mundo. Sai. Viva o campeão mundial, Caiova. Temos um dono da Copa do Mundo da FIFA no Qatar, amigo. E não tem como se conter, Guga. Esse é só o maior título do futebol mundial. O sonho de qualquer jogador. E essa seleção fez por merecer. Não falta motivo para comemorar. O mundo é deles. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo. Da comissão técnica. Pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Caiova. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado, para vibrar um dia para a eternidade.